A palavra de ordem na indústria automobilística mundial são as fusões e parcerias para se aumentar o volume de unidades produzidas, reduzindo-se o custo do desenvolvimento do projeto e também o dos componentes comuns a vários modelos. Já estão anunciando agora a fusão das fusões. Ou seja, a FCA, que era Fiat com Chrysler, se unindo a PSA, que era Peugeot e Citroën. Das quatro, a nova Stellantis. E neste mês, uma norte-americana com uma japonesa. Honda e GM vão trocar figurinhas no mercado norte-americano. A japonesa já anunciou que seus carros terão naquele mercado o sistema OnStar da GM. E vai também pegar uma carona do know-how da GM em grandes picapes e utilitários esportivos.